O comércio tradicional da Zona Histórica da Feira prepara-se para viver uma revolução digital. Esta transição é catapultada pelo programa Bairro Comercial Digital Vai-Maloja, apresentado recentemente e que pretende criar condições para que o comércio local aumente a sua presença, visibilidade e compras online através de ferramentas digitais. O objetivo é, partindo de um bairro com o comércio tradicional, partirmos também para a transição digital, colocando as ferramentas digitais ao serviço de novos clientes, da promoção dos nossos comerciantes, comércio, restauração e serviços, transformando toda esta zona num espaço mais interativo e ajustado ao consumidor atual. Para os clientes, o Bairro Comercial Digital proporcionará maior comodidade e agilidade, assim como acesso a informação agregada sobre as ofertas do bairro, permitindo ainda medir a satisfação no atendimento. Como termos o Wi-Fi em toda a zona, termos aplicações, por exemplo, de estacionamento, que nos permite saber em que zona do centro histórico é que tenho lugares disponíveis, que género de comércio é que tenho, que restauração é que tenho, marcações, etc. No fundo, é fazer uma atualização do ponto de vista digital e é algo que é muito tradicional, que é muito físico, mas que passa a ter também esta vertente. Particularmente na última década, é feito um esforço muito grande por esta valorização do comércio como fator agregador dos territórios. Não há territórios, não há terras fortes, não há municípios fortes sem comércio e serviços na rua, porque são este tipo de operadores económicos que atraem pessoas aos centros das cidades, são estes operadores económicos que trazem uma valia acrescentada aos territórios. Com um investimento de quase 900 mil euros financiado a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência, o projeto é liderado pelo município feirense e prevê também alterações no espaço público, nomeadamente ao nível do mobiliário urbano. As alterações passam por termos mobiliário urbano que é interativo, que fornece também informações com QR codes, com aplicações, termos espaços também sustentavelmente mais fortes. A zona delimitada pelo projeto no coração da cidade abrange cerca de 200 empresas de comércio, restauração, alojamento e serviços. A Associação Empresarial do Conselho de Santa Maria da Feira, responsável pela operacionalização no terreno, considera que esta é uma oportunidade única e que ajuda a responder aos desafios que o comércio atravessa atualmente. Este projeto então é, digamos, uma ferramenta, mais uma ferramenta, será talvez a grande ferramenta nos próximos tempos de ajuda ao comércio local, ao comércio tradicional, mais na área obviamente digital, mas que complementa outras ajudas, outros projetos, outras ferramentas que o comércio tenha para conseguir ganhar atração. O comércio é uma área que está com visíveis dificuldades, não é um problema da feira, é um problema nacional. Após a apresentação do projeto, muito participada no Museu Convento dos Lóios, segue-se trabalho no terreno para explicar aos comerciantes o projeto em detalhe, uma tarefa que deverá ficar concluída até setembro deste ano. Nessa altura, o projeto passa para a fase de implementação, que deverá ser feita no ano, para depois ser avaliado. Para em setembro de 2025 podermos fazer essa avaliação, fazer a medição das diferentes medidas a que nos propusemos, os diferentes indicadores, para depois avaliarmos se avançarmos para outros, com projetos semelhantes, se avançarmos para outras zonas da cidade e do Conselho. Para o sucesso do projeto, o envolvimento de todos é crucial. É importante a presença, o envolvimento de todos. De todos, as empresas, de todos, os agentes, a Câmara Municipal, a Associação Empresarial, muitas outras entidades envolvidas no processo. Assim como os nossos comerciantes são persistentes, são resilientes, seremos também na medida daquilo que é aceitável, para conseguirmos que este projeto, que foi muitíssimo bem avaliado pelos fundos comunitários, possa ter o sucesso que todos queremos. O projeto terá um financiamento a rondar os 900 mil euros, visa promover a modernização e digitalização da economia local, mais propriamente dos diversos operadores do comércio e serviços, localizados no Centro Histórico da Feira. Legenda Adriana Zanotto